Música Olha, já conversei com o pai de vocês, ele falou que tá tirando o time de campo, que quem trabalha mesmo é vocês dois, verdade? Você sabe, né? Tu tá aqui toda semana, quando tu não tá... Não só aqui, como na sua casa, tomando aquele cafezinho, né? Exatamente, exatamente. E aí, qual o sentimento, assim, 16 anos já de LuxColb, já quase na maior idade? Tamo ficando velho, né? Eu não, você tá, eu não. Pô, se eu tô, tu tá mais que eu. Qual é a sensação, vai? 16 anos de casa, gerando emprego, um monte de bandas. Pra gente é sensacional, cada ano que a gente completa, a gente fica mais... Fica contente, entendeu? Por dar emprego pra tanta gente, pra tantas bandas. E ter esse público, a casa sempre cheia, todos os sábados, pra gente é sensacional. E aí, as pessoas que estão em casa, ou que curtem a noite, não tem noção do que é trabalhar com a noite. Mais ou menos tem que matar um leão por semana, né? A gente tava falando aqui agora em off, né? Adrenalina, né? E... mas graças a Deus, a gente tem... Deus ajuda a gente todo sábado, casa cheia. Pra gente é um prazer, né? Tá aqui com todo mundo, os amigos, o pessoal das bandas, né? O pessoal vinha perguntando, ah, vai ser aniversário da Luke, quem que vocês vão trazer? Show de fora? Não, não. Vão ser as bandas que fazem aqui o ano inteiro, vão prestigiar. Nós vamos trazer todo mundo da... da Baixada, o pessoal que tá aqui com a gente, né? E... é isso aí, o pessoal que prestigia, o Deta tá aqui com a gente. A Luke faz 16 anos, o Deta toca aqui há 17. Não, não. Ah, 10, 11, por aí, não exagera, né? Vamos estudar o Palabarraca, né? Novidade pra 2010, tem reforma à vista. Tem aí. Em março a gente já tá planejando uma nova reforma, né? É, o que que vem por aí, vamos? Programa na moral, em primeira mão. A gente... fazem exatamente dois anos que a gente reformou a parte interna inteira, tirou a cabine do DJ e criou um camarote e colocou o DJ... Compraram uma batera nova... Colocou o DJ em cima do palco, compramos uma batera que é a Gretchen, que é uma das melhores do mundo, graças a Deus, de tanto Deta encher, né? Tô brincando. E agora a próxima reforma vai ser aqui, né? Nesse ambiente externo, né? A gente tá pensando em mudar radicalmente, né? Mas é surpresa, a gente não pode dizer não. Clube Duís que vai aumentar, vai? Não sei também, vamos esperar. Tem que ser surpresa, o cara tem que chegar aqui e falar, nossa, o que que é isso, né? Agora é o seguinte, o teu pai falou, eu fiz uma entrevista com teu pai muito legal, no Tremendão. Inclusive vocês estão vendo imagens aí de novo em casa, com uma entrevista tão legal que ela foi inteira pro ar sem corte. E ele falou mais ou menos assim, eu fiz a Luxcope pro meus filhos tocarem e eles fizeram a tipografia pra eu tocar, é mais ou menos isso. É, mais ou menos. Como ele sempre fez tudo pro feitiço estar em primeiro plano aqui, então a nossa intenção quando a gente construiu lá foi fazer uma homenagem pra ele, que ele só viu no dia da inauguração. Ah, ele não sabia? Não, que são as fotos que tem lá, o painel dele, os troféus expostos, os quadros em homenagem a todos os meses e anos que ele ficou em primeiro lugar na Rede Globo e tudo isso. Então a gente fez uma surpresa, quando ele chegou ele nem acreditou, chorou pra caramba. Foi muito legal. Ah, teu pai é sensacional. Aliás, a família inteira tá de parabéns, 16 anos de Luxcope e o programa namoral não podia deixar de sair aqui. Com certeza, Adeta. Pra gente é um prazer ter você aqui, o teu programa tá decolando, todo mundo comentando, tem tudo pra tá entre os tops logo logo aí. Que legal. Não sai daí que o programa não acabou, tem mais festa. É só sorrir. Aquela boca, aquela boca sem dente que eu beijava É, já está de dentadura, aquela roupa velha que você usava. Vem que tem como é que é. Hoje é o quê? Hoje é pano de chão. Eu mandei, mandei reformar o barraco, comprei geladeira e televisão. E você, e você, me paga com ingratidão. E você, me paga com ingratidão. Aquela boca sem dente, aquela boca sem dente que eu beijava, já melhorou. O programa D tá na moral aqui no aniversário da Luxcope. 16 anos e agora com a parceria do Aprendiz, Chiquinho e Boy. E vocês são sócios do programa na moral, né, velho? Podeta, você é nosso amigo. Já agradece o dente de mão aí. Por essa parceria bacana aí, que você tá dando atenção pra gente. E esses 16 anos veio acalhar a cobertura do teu programa, que é maravilhoso, o sucesso total. E a casa agradece pela tua presença aqui. Esse é o Boy, sócio na moral. Chiquinho, como é que é trabalhar com a Luxcope? Não vamos falar de tipografia hoje, Luxcope. Tem que matar um leão por semana, né? Com certeza, é, em primeiro lugar, é um prazer trabalhar na Luxcope com a família Macellari. E a gente tá nessa parceria, vai fazer o terceiro ano. E tamo feliz aqui. É uma casa aqui da condição pra gente mostrar o nosso trabalho. E cada dia a mais as coisas acontecem. Alguma novidade pra 2010, não? Uma novidade boa. Agora todo o camarote 1 da Luxcope é o camarote da Oi FM. Aliás, uma rádio sensacional. Tô escutando o Oi direto. Com certeza, quem não ouve, começa a ouvir. 102,1. Vai se surpreender. Chiquinho e boy, aqui no Namoral, aniversário da Luxcope. 16 anos. Está de tentadura. Alta da mão, vai! Aquela roupa velha que você usa. Vê que tem, seu Gabriel. Hoje é pra no chão. Eu mandei, mandei. Reformar o barra. Troquei tudo lá. Comprei geladeira e televisão. E você, e você, me paga bom e gratidão. E você, e você, me paga bom e gratidão. Eu vou dizer por quê. Para aí. Mais o que mais me revolta que não reconhece o que fiz por você. Obra da fatalidade e eu ser desprezado sem saber por quê. Você zombou em mim. Só fiz me aborrecer. Sinceramente, eu hei de lhe ver. Sofreu. Você zombou em mim. Só fiz me aborrecer. Sinceramente, eu hei de lhe ver. Sofreu. E aí? Aquela boca sem dente de antigamente sorrindo pra mim. Era uma coisa bonita, mas acho que a fita tá perto do fim. Hoje ela fala de tudo, reclama de tudo, acha tudo ruim. Hoje ela só quer moleza, sentou no pudim. É assim. Aquela boca sem dente era mais sorridente antes da dentadura. Era um sorriso banguela e a roupa era velha e não tinha frescura. Hoje só come filé e só quer roupa nova da alta costura. Hoje tá cheia de dente e não quer rapadura. Vai, vai, vai. Porque eu tenho fronie e não quer rapadura. Ao retirar de tudo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto